Eita porra caralho É o Chiquinho de novo É o Chiquinho de novo Embrasamento pras piranha, embrasamento pra essas putas Embrasamento pras piranha, embrasamento pra essas putas É pau na chota, pau na vunda, é pau na chota Pau na vunda e pinucozinho pra mim é pau Nessa vagabunda É pau na chota, é pau na bunda Toma piranha Tego é, sai de palma, xerê Corta banha, bunda, seu caldo na gama É pau na xode, pau na vunda É pau na xode, pau na vunda E filicozinho pra mim é pau Nessa vagabunda É pau na xode, pau na vunda É pau na xode, pau na vunda E filicozinho pra mim é pau Nessa vagabunda É pau na xode, pau na vunda É pau na xode, pau na vunda E filicozinho pra mim é pau Nessa filha da puta E filicozinho pra mim é pau Nessa filha da puta E filicozinho pra mim é pau Nessa filha da puta Eita porra, caralho É chiquinho de novo É chiquinho de novo Eita porra Eita porra É chiquinho de novo É chiquinho de novo É chiquinho de novo Obrigado.